Tem, 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 no começo foi difícil, só tinha um notebook, fogo, força e fé e muita atitude E aí pessoal, beleza? DG Gameplays aqui pra mais um vídeo Estamos assistindo aqui mais um vídeo galera O vídeo de hoje é muito, mas muito, muito, muito especial né meu bom O vídeo de hoje eu trago pra vocês a unbox da nossa placa de 100 mil inscritos Lembrando, antes da unbox, eu quero agradecer muito, mas muito a vocês mesmos Que vem acreditando no meu sonho aí, vem acreditando no meu canal Vem dando essa moral pra mim Porque galera, vocês sabem que é muito difícil conseguir 100 mil inscritos 100 mil pessoas em um só canto, 100 mil pessoas em um só link Eu devo tudo isso a vocês, primeiramente a Deus né, Deus me ajudou muito Se eu fosse Deus, eu não estaria aqui né, se não fosse Deus eu abençoo, eu não estaria aqui Eu tô assim mexendo os braços assim Eu tô muito empolgado mesmo, vocês não sabem o tamanho da minha felicidade De ter conquistado esse 100 mil inscrito, de ter conquistado essa bela placa Que tá aqui na minha cadeira Mano, eu tô louco pra abrir aquela caixa Eu quero agradecer muito a vocês mesmos Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo Essa conquista aqui mano, isso aqui galera Não é só eu que conquistei Vocês fazem parte dessa conquista também Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo Eu quero agradecer muito aí meus parceiros Quero agradecer todos vocês aí mesmos Já são 160 mil inscritos já Já tem 164 mil inscritos Tô muito feliz, uma marca aí que nunca imaginei chegar Eu não tenho metas Como eu falo pra galera aqui do meu canal que é inscrito aqui O pessoal sabe que eu não tenho meta Só quero mostrar meu conteúdo legal Mas eu não tenho meta Falar assim, ah eu quero ter um milhão de inscritos daqui um ano Não, eu não penso assim Muito obrigado mesmo Tamo junto aí galera, até o final Vocês tá ligado que é nóis Vocês tá ligado que eu passei pra estar aqui Não foi nada fácil É, foi muito difícil mesmo Que nem meu rebre 100 mil inscritos No começo foi difícil Só tinha um notebook E hoje eu venho conquistando coisas aí Que eu nunca imaginei conquistar Eu devo tudo isso a vocês Vocês tão fazendo uma tremenda transformação na minha vida Vocês sabem que vocês são fodas Somos fodas E é tos galera Eu não sei o que falar Eu não fico sem palavras Eu não tenho palavras pra agradecer E mano, tudo isso que acontece aqui mano É devido a vocês Vocês fazem parte das minhas conquistas E dos meus objetivos aqui no canal Muito obrigado mesmo galera Vamos pra um box Nessa belezura Vamos abrir essa caixa aqui E vamos ver essa placa de 100 inscritos Eu tenho que preparar um lugar pra colocar ela aqui Não tenho lugar pra pôr ela ainda Eu queria agradecer vocês mesmo Eu queria dar um abraço em cada um de vocês Quem sabe um dia eu encontro aí Eu vou levar essa placa aqui pra vocês tocar nela É isso mesmo Se for bem organizado o evento Se não for aquele encontro Igual todo mundo faz aí Marco no parque e vai pra lá Eu não vou poder levar ela Porque é pra você até quebrar ela lá né mano Quebrar essa joia aqui não pode Quebrar essa joia aqui não pode É mano, essa joia aqui não pode Quebrar não mano Ai meu Deus, eu sou um gol, sério Quem sabe um dia um evento mais Mais assim, mais organizado Eu levo ela pra vocês tocar nelas Tocar nelas Beleza hein Que beleza É isso galera Muito obrigado mesmo pelo apoio Muito obrigado pela confiança Sempre O Morse tá dando risada ali mano Cusão, não sei o que falar Tô muito emocionado mano Eu não sei o que falar É muita emoção mesmo Muita emoção E se eu ficar aqui agradecendo Eu vou ficar agradecendo vocês infinitamente Vai ser um vulgo O vulgo do infinito aqui Eu vou ficar agradecendo vocês demais Então vamos pra unbox Eu não sei o que falar Tamo junto galera Tamo junto Tô muito feliz Caralho As gambiarras no estúdio do DGN Plays Aqui ó Plays Ficou certo Cadê a faca Vai vir Bom galera Estamos aqui Com a nossa caixinha Da placa de 100 mil inscritos É isso mesmo É uma caixinha que É simples Uma caixinha simples O que importa é que tá lá dentro Bom galera Vamos começar aqui a unboxing Vamos ver o que tem dentro Vamos ver o que tem dentro O que tem dentro Nós já sabem o que tem dentro A gente já sabe Galera Aqui tem uma paradinha aqui Que acho que é do Sedex Sedex não Da transportadora Aqui é a taxa que eles pagaram Ela veio aqui Não sei porque que veio essa taxa Mas eu não paguei nada Chega de graça a placa Tá gente Aqui também É mais taxa Tudo em inglês Aqui eu não vou ler inglês Porque malemar eu sei português Galera Me desculpe Se vocês estão vendo alguma bagunça Vocês vão me desculpando Porque quarto masculino Tem que ser bagunçado Não tem que ser bagunçado É tradição Tem que ser bagunçado Galera Vamos começar aqui Abrir essa caixinha Vamos abrir a caixa aqui Galera Bom galera Aqui estamos com a joia A gente não vai precisar mais da faca Eu não tenho estilete O certo era ter um estilete Pra gravar um vlog tão especial Mas usamos faca Porque a gente é humilde A gente é da quebrada mesmo Você não sabe quebrada Mas eu sou humilde Bom galera Vamos começar aqui Abrir aqui esse plástico bolha Vamos tirar esse plástico bolha Aqui Aqui está a placa Dentro de um saco Bom galera Pelo que eu vi A caixa está vindo diferente Eu andei vendo algumas unbox Aqui é só plástico bolha Aí vamos estourar o plástico bolha É minha sobrinha que gosta disso A caixa já veio diferente A caixa veio com as paradas aqui Vamos ver O que está rolando aqui É jogos Parece que é É bem personalizada a caixa Da placa Bem personalizadinha Que dá pra vocês notar Bem personalizada Cara vamos abrir agora Essa caixa aqui Eu estou muito Eu não estou emocionado Eu estou praticamente feliz Porque eu não sou de se emocionar Mas eu estou muito feliz mesmo Com essa conquista Estou muito feliz com essa conquista E vamos abrir a caixa Saca só Galera lembrando Eu não sei como está esse ângulo Mas eu acho que deve estar um ângulo legal Deve estar pegando até minha bagunça Porque essa câmera aqui É aquela olho de peixe Deve estar pegando bem legal aqui mesmo Deixa eu tirar um pouquinho dessas coisas aqui Que é só notinha E vamos abrir a caixa Bom galera Aqui já tem uma parada aqui Em inglês Que eu não sei ler Tá mano Mas aqui tem uma assinatura De uma pessoa muito importante do YouTube Tá tudo em inglês aqui Eu vou ver se eu consigo traduzir isso aqui E colocar na descrição do vídeo Pra vocês saberem o que está escrito aqui Mas eu acho que eles devem Estão me elogiando ou não Eles devem ter Deve estar aqui Tá aqui O bagulho está aqui Deve ser alguma coisa que eles me mandaram Eu não sei ler em inglês Eu falei pra vocês Mas vamos abrir aqui a caixa Nossa galera Mano de Deus Que parada foda Mano Aqui está a placa De 100 mil inscritos Mano Posso beijar? Vou beijar aqui Mano Licença galera Que delícia Moleque Mano Babei tudo aqui Mas de boa Aqui está a placa Vamos terminar de tirar ela aqui Não mano Estou muito Mas muito feliz mesmo Galera Nossa Vocês não sabem O sonho que eu realizei De ter essa placa Mano Mano Já era Não tenho mais namorada Não existe mais mulher na minha vida A mulher na minha vida Vai ser essa belazura aqui Eu vou dormir do lado dela Vou abraçar ela assim Direto Beijar ela demais Sabe mano Olha aqui Isso aqui galera Tem um Mano É um significado Pra mim muito grande Tem gente aí Que andou cortando ela no meio Mas não tem nada a ver O cara cortou É dele Ele faz o que ele quer Mas Essa placa aqui Pra mim Tem um puta De um significado Sei lá Sei lá mano É foda É foda Não tem como falar Porque é tanta emoção Tanta alegria Que eu não sei o que falar E é isso mano Que beleza Lembrando galera Essa conquista aqui Vocês são culpados Vocês são culpados De tudo isso Eu também tenho um pouquinho de culpa Dessa bela conquista aqui Então galera Muito obrigado mesmo A todos vocês Que vêm me apoiando Vem apoiando o canal Vem apoiando aí Minha decisão Vem apoiando meus vídeos Muito louco Meus vídeos é muito zoeira mesmo Muito obrigado a todo mundo mesmo Não tenho palavra pra agradecer Como eu falei no início do vídeo É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Tomo junto até o final Falou E é toys Muito obrigado pelo play mesmo É toys galera Tomo junto até o final mesmo Cê não sabe O tanto que eu tô feliz E Mano Fui